Música É noite em Morretes. Depois de uma caminhada vespertina, estamos fazendo uma caminhada noturna. Observando e apreciando as luzes da cidade. Cidade muito bacana, por sinal. Aqui deve ser algum ponto de oferenda por conta desse pequeno modelo de igreja. As casas aqui também estão todas coloridas. Tem um beiral, os beirais decorados. Uma lata toda ondulada, com fachada. Um pardão de casa mais antiga. Dá pra ver também. O beiral ali. Aquela casa. Um felino. O rocha pombo. É, o rocha pombo, acho que foi um político, um poeta. 1867. 1773, esta é a maior parte. O rocha pombo pertenceu ao João de Almeida, fundador da cidade de Morretes. Um peixe pescador. Um peixe pescador. Ele é um pescador. Ele é um pescador. A guim-ringa pescadora. Um peixe pescador. Aqui é o rio. Tem uma pedra aí. Passar de caiaque tem que tomar cuidado. Porque as vezes tem corredeira. Eles fizeram um chafariz na pedra. Não é para nadar. Alguém já deve ter se prejudicado aqui. Aqui é o marco zero da cidade. Ao lado do prédio mais antigo da cidade. E agora é um hotel. E aqui é a fachada do prédio. Mais antigo. É um hotel. Acho que hoje não tem ninguém no hotel. É um hotel. É um hotel. É um hotel. É um hotel. Lá na frente. É a igreja. Estamos no frente à igreja aqui. E agora é hora de irmos para o hotel. Descortar. Desde amanhã. Vamos fazer umas linhas. Umas montanhas. Marumbi. Então agora. Ao hotel. Dormir.